Tra-ra-ra-ra-ra, su-si-su-ni-su-i-su-i-su-tra-ra-ra-ra Eu quis cantar minha canção iluminada de sal Soltei os panos sobre os mastros no ar Soltei os tigres e os leões dos quintais Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e morrer Mandei fazer de puro aço um punhão Para matar o meu amor e matei Há cinco horas na avenida